Primeiro, pra quem não sabe, essa camisa aqui é da seleção brasileira Topper, né? Você vê que tem a Coca-Cola. Isso aqui foi quando a gente disputou a Olimpíadas, em 88. Isso aqui, no mercado livre, vai fazer uma fortuna, hein? Entendeu? Isso aqui é de 88. Há quantos anos tem esse agasalho? Parabéns a Topper aí, ó. E era patrocinador, né, Coca-Cola? Coca-Cola já patrocinava desde 88. Aqui no Morumbi, vai ter São Paulo e São Bento. Pra mim, Rogério Senna vai ser um dos maiores treinadores do mundo. Estudioso, excelente pessoa, profissional dedicado, mito, o maior goleiro que vestiu a camisa de São Paulo. Um dos maiores jogadores da história de São Paulo. É tudo o Rogério Senna. Ele está de treinador, vai ser um grande treinador, enfrenta o São Bento. São Paulo deu um mole no Marco. Isso é um brincalhão, né, Marco? Você tá achando que você é Roberto Dias? Você é Dario Pereira? Você é Oscar? Você tá achando que você é o Adilson? Você tá achando que você é o quem? Você é só o Michael, cara. Pô, bota a bola pro lateral. Pô, tomou um segundo gol de bobeira. Poderia estar aí melhor em condições, na tabela. Zagueiro é zagueiro, meu irmão. Então, Rogério Senna e você, torcedor são paulino, tem que lotar o Murumbi, né? Pra que você possa ajudar o São Paulo a ganhar do São Bento. E já pra classificar, já ir pra dentro. Coisa que eu não acredito. A chegada do Lucas Prato, sensacional. Que, por sinal, o Leco vem fazendo um trabalho incrível na administração de São Paulo. Pode falar o que quiser. Eu frequento aqui, eu faço baita amigos aqui, ó. Renovando o Murumbi, fazendo obras aqui no Murumbi. Contratou o Lucas Prato, contratou o Juscelet. Trouxe o Rogério Senna pra treinador. Parabéns ao Leco, né? Que vem fazendo um trabalho incrível. E mais, no São Paulo, até que no começo eu não achava que ia chegar, não. Mas com essas contratações e aquilo que o Rogério Senna tá fazendo, acertando a casinha, São Paulo é candidato a ganhar o Campeonato Paulista. Aí, na sequência, tem Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. E se o São Paulo se fortalecer e a venda do menino lá por 50 milhões, o que ajudou muito o São Paulo, favoreceu o São Paulo a se fortalecer e buscar os títulos. Com o Rogério Senna, pra mim, vai ser um dos melhores treinadores do país. Daqui dois anos, o Rogério Senna tá arrebentando. Boa sorte ao São Paulo e meu pai tá feliz pra caramba. O Richard também, que é São Paulino. Meu irmão João Carlos é São Paulino. Família toda é São Paulino, mas tá tudo na paz. O свободíssimo não tá tudo na paz. Que é o Flamengo? Claro, o Moto, o Flamengo? Eu estou com você. É o Flamengo? Não é muito feliz pra caramba. E aí, você só vai ter o Flamengo? É o Flamengo? E aí, você vai ter o Flamengo e a gente tem o Flamengo? E aí, você vai ter o Flamengo? Obrigado.